Boa noite Foi difícil hoje? Recarregue-se Amanhã será um novo dia E que sejam novas as suas esperanças Eu sei que é difícil esperar Mas Deus faz tudo no momento certo Se for para ser, suas recompensas chegarão Deseje uma noite perfeita Que amenize as dificuldades do dia E que traga descanso para o seu corpo e para a sua alma Que o carinho de Deus te proteja Que a sua noite tenha uma profunda paz E um descanso bom Durma bem O amor de Deus é a chave para uma vida maravilhosa Boa noite Boa noite